Olá a todos, eu sou o Woz e sejam bem vindos Bom, enquanto eu carrego o jogo aqui, vamos lá começar aqui a nossa gameplay Não se esquece de dar o seu like, de se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Vamos lá Essas palavras são tudo o que me resta Duplagem em português Elas são as únicas coisas que hoje mantêm vívida a minha alma Meu nome é Augusto Rei Leal, um exorcista reconhecido pelo Vaticano E o início do fim começou em 1984 Anos 80 1984 Uau Tá, consome de estamina se correr Tá morrendo, velho, o véio tá morrendo Pílula de estamina, cadê? Não tem O véio já tá só o pó da rabiola Ok, galera, nossa, bem legal aqui, hein Pô, jogo BR bonito, hein Bem bonito, cara Liga só no carrinho aqui, hein Ó Pílula de cafeína sobrando, cara Vixe, o véio tá zoado Notas deixada na mesa Nem pense em voltar, David A polícia está te procurando e espero que logo te encontrem Desde que chegamos aqui, você tem ficado cada vez mais estranho Mas acredito que você não é culpado por isso Letras um pouco tremidas Eu tenho escutado coisas, às vezes tenho enxergado também Mas não existe perdão para as coisas que você fez Então fique longe Se eu ver você novamente, chamarei a polícia Ângela Será que o David fez, hein? Vai ser que o velho não aguenta correr, não Assim que a porta abriu, olhei aqueles frios olhos azuis Era como se a vontade dela de viver não existisse mais Ângela me resumiu tudo Me falou sobre sua chegada na casa Sobre seus pesadelos Ela rapidamente percebeu uma sinistra energia logo ao chegar E a cada dia que passava Seu marido parecia ficar mais perturbado David, seu marido Banhado em sangue, desapareceu Deixando para trás apenas o corpo desfigurado de seu próprio filho Uau! A polícia descreveu o acontecido como um trágico incidente de um pai que assassinou seu filho e fugiu Logo após a saída dos policiais Ela disse ter encontrado desenhos feitos com sangue no porão de sua casa Tremendo de medo Ela trancou o porão e se manteve o mais longe que podia Agora que a polícia havia feito seu trabalho Era hora de fazer o meu Eu sentia em meu coração Que tinha o dever de trazer algum conforto àquela jovem Ah, agora a gente já sabe, cara David é o marido da Ângela Ele acabou assassinando o próprio filho, cara Eita Tá bloqueada? Tá, vamos dar uma procurada aqui E eu sou um padre exorcista, no caso, né? E também com problema de fumante O padre quer roubar a carteira da mulher Na presença do mal aqui, cara Tem um tridente ali, cara Pera aí, vamos procurar aqui alguma coisa antes Segure RT pra exorcizar Eita, se liga Ah, eu acho que é lá na porta Perfeito Eita, vamos ver Ó Pera aí Perfeito Diferente aqui, exorcisei aqui, ó O bicho já morto Será que é aqui? Trancada, tem um símbolo de tridente na porta É, eu tô vendo Ah, eu acho que o negócio tá ali A cabeça do viado ali, sei lá, do servo Estava por subida Selada por forças externas. Deixa eu entrar aqui, peraí. Uau. Rosário branco, mano. Cara, eu não consigo pegar esse rosário branco. Deixa eu ver se é aqui no teclado e no mouse e vai. Uau, velho. Eu não entendi. O rosário branco é no cruzinha. Deixa eu dar uma olhada aqui nas opções, porque tá foda. Não dá pra fazer nada aqui nas opções. Ué, por que eu não consigo mudar pro rosário? Não sei, vou vir aqui. Diário de Angela, 1 de 5. Hoje finalmente conseguimos mudar. A casa é linda e confortável, até confortável, apesar de um pouco velha. Eu esperava bem menos. David já cuidou da maior parte das caixas. E adivinhem, ele já até achou um local para o seu acervo taxiderminizado. Eu nunca ouviu falar essa palavra. Nosso filho está seguro, o coelhinho dele, desde que chegamos aqui. Está segurando o coelhinho dele, desde que nós chegamos aqui. É tão bonitinho. Estou muito animada para os próximos dias. Em casa, é muito estranho ter cômodos que fazem eu me sentir doente. O porão é um deles e o banheiro da suíte não consigo nem chegar perto. Sorte que no fundo do quintal tem um outro sanitário. É um pouco longe, mas acaba não sendo um problema. Eu tenho sentido coisas realmente muito estranhas aqui. Como se estivesse alguma energia ruim ou algo do tipo. Eu não consigo explicar ao meu marido. Será que David está se sentindo assim também? Mas não me falou nada sobre isso. Vamos ver como isso terminará. Dia 17 de setembro de 1984. É as datas ali. Aqui, dia 22 de setembro. David tem agido muito estranho ultimamente. Ele tem andado agressivo. Eu vi ele conversando sozinho, encarando o cervo, empalhado durante horas. Algo está acontecendo nesta casa. Algo muito mal que não consigo explicar. Ontem ele ficou o dia todo no porão. Ficou com muito medo de descer para buscá-lo. Olha lá. Estou... É, pera aí. Ficou com muito medo de descer... De descer lá para buscá-lo. Ah, tá. Vamos lá, Angelo. As páginas do dia 23 e 24 estão rabiscadas e legíveis. Também tem borrões feitos por água. Aparecidos com lágrimas caídas diretamente no papel. Tá bom. Página 5 aqui, ó. Por que David matou o nosso bebê e fugiu? O que ele estava pensando? Será que ele está louco? Doente? Será que ele deixou... Será o que... Será o que deixou ele assim? Seja lá o que for, não conseguirei perdoá-lo. Credo também. Imagina, matar a própria criança e perdoar é complicado, né? Tudo que nos importava foi destruído. Quero que ele fique longe daqui. Eu não paro de escutar gritos. Preciso sair dessa casa maldita o quanto antes. Por que este lugar é assim? Eu não entendo. A polícia me falou que essa casa tem espíritos e que eu deveria procurar ajuda na igreja. Dia 25 de setembro de 1974. Ela já procurou aqui. A gente já sabe o que aconteceu com ele aí, né? Então a casa, galera, a casa aqui é mal assombrada. Uma anotação no diário do David. Este é o lar que tanto desejamos. Eu mal posso acreditar que de tanto trabalho nós finalmente conseguimos nossa própria casa para viver e criar nossos filhos. Ontem eu levei as caixas da mudança para seus cômodos. Hoje desci ao porão e lá senti que tem algo muito perigoso nesse lugar. Tive calafrios. Não pretendo descer ali de novo tão cedo. Até o David, então, sentiu também. Agora o padre aqui, cara. Por que eu não consigo trocar um negócio aqui, velho? Banheiro. Não consigo mexer no meio. Vamos no banheiro, beleza? Banheiro que não tem chuveiro. Só tem banheira. Bom, é lá naquela porta, é lá, cara. É o coelho, né? Ah, é o coelho. Ok. Ah, então as coisas estão praticamente grudadas em alguns objetos da casa. Ah, cara, tem até porco aqui, velho. Ah, um rosário branco. Aqui, ó, peguei aqui, ó. Recuperar a fé. Ah, então eu tenho que... Ah, entendi, cara. Agora eu preciso dos itens para poder acessar o menu. Deixar aqui para o porco não sair. Ah, ok. Vou dar uma olhadinha aqui no meio do mato. Vai que, né? Ah, ah, ah. O velho não aguenta uma corridinha. Peguei o kit de primeiros socorros, beleza? Papel com escritas tortas. Você não pode se esconder para sempre. Saia do banheiro de uma vez. Vem para fora. Nossos amigos querem conhecer você. Dia 23 de setembro de 1984. Credo. Ah, ela tem um banheiro do lado de fora. Lembra que ela falou do banheiro? A Ângela. Quem será que está aqui? É do tridente ali. Pegou a chave para acessar o símbolo do tridente. E eu, hein? O que é que é que foi a Ângela aqui? Gritou? Meu, mataram ela, velho. Olha o sangue. Como assim, velho? Caraca, velho. Assassinara a Ângela. E agora? Cara, o sangue está aqui. Olha só. De onde foi que mataram a Ângela? Está bloqueada. E agora, velho? Fudeu, cara. Parafusadeira. Ah, eu já sei. Vou pegar a parafusadeira para ir para lá. Kit de primeiro socorro. Vai ter mais alguma coisa? Uma arma? Alguma coisa aqui, cara? Assassinara a Ângela. Quer ver que o velho... Vamos achar que o velho que matou a mulher... Merda foi isso? Uau. Como assim, velho? Nossa, cara, querendo pegar mais um rosário aqui para recuperar a fé. Preciso recuperar a fé. Nossa, Maria. Tudo mentira. Cadê o Pátrio Quevedo? E aí, meu Jesus? Uau. Caralho, mano. Porra. Pega o sangue. Vai, velho. Puta que pariu. Fudeu. Cadê, cacete? O que é isso, mano? Mano, que loucura foi essa, velho? Eu soube que ela corria a perigo. Enquanto eu caía, as luzes se apagaram de minha visão. Foi naquele momento que percebi que a guerra estava longe de terminar. Senti o poder daquela entidade era uma aura de ódio com obsessão que afogava minhas esperanças. Porém, era meu dever continuar vigiando aquela casa e garantir que ninguém mais se machucasse. A cada ano que passava, eu aceitava mais e mais a ideia de que já havia feito tudo o que estava ao meu alcance. Eu alertei todas as famílias que mudaram para aquela casa. E graças a Deus, nenhum mal havia acontecido. Até o mês passado. Ah, meu Deus. Teve um Insiders, Root of Evil, lançamento dia 28 de outubro, cara, de 2021, cara. Cara, muito mais, muito legal, cara. Gostei. Achei interessante, cara. Achei bem legal. O que vocês acham, cara, dessa gameplay? Eu acho que vai ser interessante trazer esse game, principalmente por ser PR, cara. A parte do exorcismo ali foi tensa, hein? Bom, galera, é o seguinte. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido essa versão demo desse jogo brasileiro, que realmente tem cara de ser um game muito interessante e bem legal. Beleza? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, de ativar o sininho e tamo junto. Vejo todos vocês nos próximos episódios aqui do canal. As está na vista. Opa, gamers, fui! Opa, gamers! Opa, gamers! E aí